E nós estamos aqui com a Olivia e ela é cantora, pessoal. Bora conhecer o talento dela? Vamos pedir pra ela dar uma palhinha pra nós, né? Cantar o refrão aí. Olivia, tudo bem, querida? Beleza? Pega o microfone e dá uma palhinha pra nós aí. Mostra seu talento, garota. Mas deixa eu chorar... Aqui, caminhando um pouquinho junto com ele, né? É, bora. Você tá indo pra onde, Jônatas? Eu tô indo lá pra posa da Vovó Zilda. Vou ficar lá até amanhã e... Vim aqui em São José filmar as águas de São José hoje. E aí o Sérgio tá vindo comigo pela praia. E aí são? Icocaú! Como? Icocaú! Icocaú! Pernambuco ou Alagoas? Pernambuco! Pernambuco! A nossa bateria que tá no finalzinho, né? Tudo bem? Beleza? São daqui de São José mesmo? Não! São de onde? Icocaú! Opa! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo. E você, quem é, rapazinho? Eu sou o Jônatas Jô, meu povo! Pessoal, nós estamos... Tô dando uma carona pra Jônatas aqui. Jônatas fez uma visita pra nós ali em casa. E ele tá indo em direção a Peroba. Falei, ah, eu vou junto com vocês. Nós vamos aproveitando pra fazer um conteúdo pra vocês. Mostrar como é que está essa praia nesse dia de hoje, né, Jônatas? É, hoje tá com cara de Maldivas mesmo. De cara de Caribe, meu povo. Aqui vocês vão ver umas águas sensacionais e azuis. Não é praia de Antunes, não. É São José da Coroa Grande. Hoje tá top! Ô, Jônatas, então taca ali a vinheta. E bora pro vídeo! Olha aí, pessoal. E Jônatas já começou aí a produzir o conteúdo dele, né? É Jônatas de lá, Sérgio Araújo de cá, né? Então bora lá mostrar essa praia pra vocês. A praia hoje, pessoal, dia 10 de outubro. Então tá simplesmente fantástico. Então bora lá ver como é que está. Então, pessoal, hoje eu não vou pegar em direção aí a maior estrutura de praia aqui de São José da Coroa Grande. Eu vou pegar em direção a Peroba, que o Jônatas vai produzindo seu conteúdo daqui pra lá, né? Vai atravessar o rio Persununga e vai continuar o seu trajeto, né? E aí nós vamos até ali na frente, aproximadamente até ali o Calamares, né? Restaurante Calamares. E aí a gente volta, beleza? Aí eu aproveitando pra mais uma vez aí, mais uma vez aí, ver como é que vai ficar o áudio aí da... Vai ficar o áudio aí da nossa câmera, né? Testando novamente. Olha só, pessoal. Tá simplesmente maravilhoso. Então vamos girar, girar pra cá. Vamos girar, fazer um 360 graus. Ali tá a dona Ângela, esposa de Jônatas. Tudo bem, Ângela? Beleza! A Ângela é companheirona de Jônatas também, pessoal. Essa é fera também, viu? Parceira é isso aí, ó. Dona Cristiana não pôde vir, que estamos na hora do almoço e ela tá lá fazendo um rango pra nós lá, né? Então, vamos seguir aí nessa direção e mostrar pra vocês, meu povo. Bora lá! Olha só como é que está bacana. Tá simplesmente fantástico, pessoal. Espero que... Tá ventando bastante. Vamos ver. Hoje vai ser o teste final aí da nossa câmera, né? É, esses dias nós... Eu fiz aí um vídeo aí pra inaugurar aí o nosso microfone da câmera, né? E aí ficou legal, pessoal. Mas ainda faltava um detalhezinho que Jônatas me ensinou hoje, né? Um detalhezinho aí na direção da câmera, né? Câmera traseira e a câmera frontal. Vamos ver como é que vai estar hoje. Beleza? Então vamos seguindo aí, pessoal. Mostrar pra vocês. Olha só como é que está hoje aqui. Se eu não me engano, hoje a maré mais baixa, acho que é 0.9, pessoal. Não é uma maré tão baixa assim, mas dá pra caminhar legal, tá? Olha só. Vamos mostrando pra vocês. Vamos girando. E é desse jeito, meu povo. Estamos nos aproximando aqui da pousada Vivendo Oriente. Pousada é essa que a gente indica pra vocês. Pessoal interessado pode estar entrando em contato com o telefone que nós estamos deixando aqui no começo do nosso conteúdo, né? O pessoal pode agendar aí a sua estadia aqui na pousada Vivendo Oriente. Beleza? Pessoal, digam aí que veio através do canal do OMS para o Nordeste ou do canal de Jonathan João que vocês vão ter aí 7% de desconto aí na sua estadia. Então tá aí. Olha só, pessoal. Hoje a praia aqui, o Jonas falou que está lindo demais aqui. Ô Jonas, está um verdadeiro caribe brasileiro isso aqui, né? Isso, isso. Rapaz, a Angela vinha ali me falando que está parecendo com a Praia de Antunes. E está um azul impressionante. O vento está levando a água do rio lá para o lado de Peroba, né? Ali para o comecinho de Peroba. E aqui em São José ficou desse jeito aí. Olha que top. Eita, que maravilha. É isso aí. Olha aí, pessoal. E aí, contamos aí com esses passeios aqui de lancha, né? Stand-up, caiaque, fotos subaquáticas, tá? Então tá aqui, ó. Aqui está o Instagram, o telefone, o WhatsApp. Pode estar entrando em contato com ele. Eu tenho. Olha aí, que maravilha. Então, pessoal, se quiser fazer aquele passeio maravilhoso, ó. É com aquele rapaz ali, ó. Ha-ha! Vamos falar com ele aí. E aí, pronto para fazer aqueles passeios? Vamos embora. É só entrar em contato pelo Instagram e pelaquele WhatsApp ali, né? É só entrar em contato pelo Instagram. Se falar que foi indicação sua, vai ganhar desconto. Olha aí. Olha aí, pessoal. Pode ir embora. Se falar que vem através do canal do MS para o Nordeste, tem um desconto legal, né? Pode vir, sim, bora. Beleza. E fala com o... Com o Robson. Com o Robson. O Robson, um abraço para você, querido. Um abraço, bom trabalho para você. Valeu. Até mais. Olha aí, pessoal. Então, o telefone está ali, o Instagram está ali. Pessoal, entra em contato aí, já com o Robson aí. Já agenda o seu passeio aí. Você viu o que ele falou ali, né? Eu vim através do canal do MS para o Nordeste, já tenho desconto também. Beleza? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Vamos chegar próximo aí de um Jonathan John. Aí nós vamos girar a nossa câmera para a gente bater um papo ali, caminhando e batendo um papo ali com o Jonathan John, né? É, Jonathan John é meu parceiraço aqui, pessoal. A gente está sempre junto aí. Sempre que a gente pode, a gente está sempre junto aí. Então, vamos seguindo mais um pouco ali. Daqui a pouco a gente gira a nossa câmera. Olha só. O que é que o Jonas está procurando ali? O que é que você viu aí, rapaz? Aquele peixe que nada de lado. Ah? Se enterra na areia, camufa na areia. Olha aí. Mas está morto, né? É, está morto. Eu não sei o nome não. O pessoal aqui chama de Soia, né? Soia? É. Mas não sei o nome desse peixe não ali. Ele nada... Realmente os peixes nada assim, né? Ele nada assim, ó. Mas nada de lado. É, de lado. Esse camufa na areia, mas já bateu as botas. Beleza, pessoal. Vamos seguindo aí. Aí, pessoal. Eu, meu amigo, Jonathan John. Pessoal, na verdade, eu estou só dando uma carona para ele aqui. Caminhando um pouquinho junto com ele, né? Vamos embora. Você está indo para onde, Jonathan? Eu estou indo lá para a pousada da Vovó Zilda. Vou ficar lá até amanhã e vim aqui em São José filmar as águas de São José hoje. E aí, o Sérgio está vindo comigo pela praia, fazendo esse vídeo top aí. Porque hoje está bonito demais, né? Céuzão azul, vocês vão vendo aí atrás. Hoje está sensacional. Agora está com aquela brisa gostosa, né? Sérgio Araújo. Mesmo estando quente, mas está aquela brisa gostosa na beira da praia. Então, fica bom demais. Confortável de caminhar. E agora que são o quê? São meio-dia, pessoal. Meio-dia e cinco minutos. E mesmo assim, está confortável para caminhar porque a brisa está boa demais. É top, né, Araújo? Ô, Jonathan, e estamos aproveitando aqui para ver se esse microfone realmente é bom, né? Isso, testando o microfone aí. Porque GoPro sem microfone é um barulho terrível. E está ventando bastante. Vai ser um bom teste, né? Isso, vai ser um bom teste. Então, e aí o legal desse equipamento aqui, pessoal, que tem umas funções aí para a gente colocar mais um microfone externo, né? É isso. É, eu ganhei um presentão aí do nosso amigo Xavier, lá do canal Xavier Aventura, né? Então, nós já vamos testar aquele microfone que ele nos deu aqui nesse equipamento aqui, né? Top demais. É, tomara que dê certo, né, Jonathan? Ah, vai dar, sim. Eita. Xavier, um abraço para você, meu querido. Logo, logo vamos estar por aí, viu? Todo mundo junto. Um abraço. Com a gente. Eu quero ir lá naquela casa assombrada lá, viu? E eu quero ir na churrascaria, meu filho. Eu fiquei com fome naquele vídeo lá. Eita. Samuel Xavier, né? Que é o filho do nosso amigo Xavier, que também tem o canal Samuel Aventuras. Eles foram numa churrascaria lá, pessoal. Pensa na churrascaria, viu? A linha Agrestina, 40 reais. Quando eu vi o preço... Rapaz, separado é obrigatório, né? Ah, pois é. A gente comando no litoral, meu povo. Olha, para comer por aqui, desemboça muito dinheiro. Quando a gente vê as imagens lá do Agresto, do sertão de Pernambuco, o preço da comida lá é muito bom. Pois é, rapaz. Rapaz. Eu quero ir junto com o Xavier e o Samuel para a gente disputar, para ver quem come mais. Eita. Eita, que eu também sou carnívoro. Eu gosto de uma carne. Não é carne, hein? É bom animar, meu povo. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vou mostrando para vocês aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bora lá, meu povo. Então, pessoal. Estamos chegando próximo daquele local aí. Onde a água, na maré alta, a água bate bem forte, né? Aí tem um pessoal aqui se divertindo, tirando as suas fotos, se divertindo por aqui. Então, pessoal, eu vou gravar mais um pouco aqui com a nossa câmera. E a nossa bateria está quase se esgotando. Então vamos até ali na frente. Qualquer coisa aí a gente encerra com a nossa outra câmera, né? Mas vamos seguindo aí. Estamos em fase de teste, né? Aproveitando o Jonathan, João, que conhece bastante as configurações aí da GoPro, né? Então nós vamos mostrando para vocês. Então vamos seguir com ela aí até acabar a nossa bateria que está no finalzinho, né? Tudo bem? Beleza? São daqui de São José mesmo? Não. São de onde? Opa! Acompanha o nosso canal no YouTube. Lá já vai aparecer vocês hoje lá, viu? Do MS para o Nordeste no YouTube. Instagram é o mesmo nome. Do MS para o Nordeste, tudo junto. Não tem erro. Se eu colocar, pesquisar no YouTube. Do MS já aparece lá em cima. Do MS para o Nordeste. Vai aparecer vocês hoje lá, viu? Valeu! Tchau, tchau! Olha aí! Vamos que vamos, meu povo! Vamos seguir. Pessoal visitando aqui nossa praia. Vieram num dia legal, né? Olha aqui, tem bastante gente. Vieram num dia legal. E hoje está simplesmente fantástico aqui a nossa praia. Então vamos seguindo aí, pessoal. Bora lá! Vamos seguir até acabar a nossa bateria aí. Vamos seguindo aí. Opa! Olha aí. Vamos que vamos, meu povo! Olha aí o pessoal se divertindo. Só alegria, rapaziada. Olha aí. Que maravilha, né? Vamos seguindo aí, pessoal. Bora lá! Tudo bem? Tudo! Já fala pra nós de onde que vocês são. De Cucaú! Como? Cucaú! Cucaú! Pernambuco ou Alagoas? Pernambuco! Pernambuco! Aí já aproveita, já acompanha nós lá no YouTube. Vai aparecer vocês lá hoje, tá? Tá certo! Ó, pesquisando no YouTube. Do MS para o Nordeste. D-O-M-S... É, D-O-E-Spaço-MS já vai aparecer no nosso canal lá em cima, tá bom? E o Instagram, o mesmo nome todinho, tá? Beleza? Como? Do Espaço-MS já vai aparecer lá. Do MS para o Nordeste. Conseguiu? Eita! Olha aí, que maravilha! Olha aí! Olha aí! É a excursão que vocês fizeram hoje. Foi uma excursão que vocês fizeram hoje para vir para... Eu estava fazendo verdade. Ah, tá certo! Olha aí, pessoal! Muita gente aqui visitando a nossa praia. Pessoal, eu vou dar um pause aqui para auxiliar ela aqui para se inscrever no nosso canal aqui, tá? Tchau, tchau! Então é isso, pessoal! As meninas aí são as nossas mais novas seguidoras aqui do canal. Sejam bem-vindos, queridas! Sejam bem-vindos ao canal do MS para o Nordeste. Olha aí que maravilha! Eita! E eu só estou com 7% de bateria, pessoal! Pessoal, então nós vamos encerrar aqui com a nossa GoPro por aqui. Eu vou ver se eu pego a nossa outra câmera para continuar. A partir daqui vai ser com a nossa outra câmera, beleza? Então, até mais, meu povo! Pronto, pessoal! Já trocamos de câmera, né? Mostrando ao pessoal que acabou de se inscrever no nosso canal, né? Olha só! E daqui a pouco a gente volta e a gente mostra mais um pouquinho delas aí, beleza? Então vamos seguindo, vou acompanhar um pouquinho mais até ali na frente com o Jonathan John. E daqui a pouco a gente volta, a gente volta gravando ali na parte de baixo, a gente volta gravando mais um pouquinho para vocês. Bora lá, meu povo! Só de pensar, pessoal, aqui na maré alta, vocês estão vendo aí, né? Olha a altura, né? E essa água bate aqui em cima, bate muito forte, pessoal! Bate forte e vem quebrando tudo, né? Pessoal, nessa parte aqui, olha só como é que está bonito, né? Pessoal, pintou, está todo branquinho, as cercas, né? Tanto é cerca das casas aqui como a da área de lazer deles aqui, né? Aô, Quinho! Estamos chegando próximo aqui, onde o nosso amigo Quinho, lá de Santa Cruz do Cabo de Baríbe, fica, né? É, é bem ali em frente onde está o Jonathan John, é a casa aí que nosso amigo Quinho, nossa amiga Jaque, lá de Santa Cruz do Cabo de Baríbe, gosta de ficar, né? Olha aqui, Quinho, ó! É, o Quinho diz que tem muita saudade aqui desse local, logo, logo ele vai estar por aqui, né? Tava previsto para ele vir esses tempos atrás aí, mas infelizmente deu um probleminha de saúde com ele aí, ele não pôde vir, né? Mas, Quinho, acredito que Quinho logo, logo vai estar por aqui. Gente, boa demais, nosso parceirão, Quinho, de Santa Cruz do Cabo de Baríbe, mandando um grande abraço para o Manuel também, né? O Manuel para toda a sua família, o Manuel que teve um probleminha também, né, Manuel? Que Deus abençoe aí, que você se recupere o mais rápido possível, né? É, se eu não me engano, o Manuel levou uma queda aí e prejudicou um pouquinho aí a sua saúde, né? Teve que fazer uma cirurgia, né, Manuel? Mas, graças a Deus, já está tudo certo, né? Então, vamos seguindo aí, pessoal. Olha só como é que hoje o sol está reinando, está muito bonito, está muito bacana. Então, está desse jeito por aqui, pessoal, olha só. Então, vamos seguindo aí, mostrando para vocês. Top, top. Hoje está simplesmente fantástico, pessoal. Simplesmente fantástico o local hoje aqui, né? Olha só, muita gente, muita gente aqui hoje. Pessoal lá da... Se eu não me engano, é Vengenho, né? O pessoal tinha falado aí o local e eu não tinha... Eu não conhecia, não conhecia ainda, né? Quer dizer, ainda não conheço, né? Vamos lá, qualquer hora dessa, gravar lá onde o pessoal mora. O Jonath gravou lá, disse que é muito bacana ali, né? Olha só, pessoal, como é que está, simplesmente fantástico. Esse local aqui foi um local aí que eu iniciei um conteúdo também, um conteúdo aí onde a Dona Cristiana liguei para ela, sentei aqui para poder editar o nosso vídeo, né? E aí liguei para a Dona Cristiana, ela trouxe aí uma marmitinha para mim e aqui eu fiz a minha refeição e ficamos um bom tempo aqui, aí aproveitei aqui para editar o nosso vídeo por aqui, né? Olha só, que local simplesmente fantástico, local maravilhoso. Olha só, pessoal, olha só como é que está a nossa praia hoje, pessoal. Está simplesmente fantástica, né? São José está assim, pessoal, é... Esse ano a água está diferenciada, né? O ano passado a água não chegou nenhuma vez nesse tom, né? Olha só que maravilha. Está aqui o verdadeiro Caribe Brasileiro aqui na praia de São José da Coroa Grande. Eita! Jonath, verdadeiro Caribe Brasileiro por aqui também, né? Oi? Verdadeiro Caribe Brasileiro aqui também, né? Aqui é o meu Caribe que eu posso visitar e o Caribe eu não posso não. O Caribe está muito longe e é caro. É caro, né? É de graça. É, é isso aí, está lindo demais. Eita, pessoal. Oi, liga o povo aí, vindo de Recife para o Maragují, não esquece de entrar em São José para conhecer, não? Com certeza. Eita que a água está bonita. Ô, Jonath, sem falar também das nossas piscinas naturais aqui, né? Não, aí fica entre as melhores, viu? Fica entre as melhores. Tem um lugar famoso aí que tem piscina que você vai, por conta da fama, você não vai encontrar as águas cristalinas que tem aqui não, viu? Veja o que eu estou dizendo. Ô, Jonath, aí eu falo de piscinas naturais, a gente lembra logo de quem? Breno? Breno, da Zomar. Passeio top de catamarã naquele precinho. Além do mais, ele tem aqueles mimos, né? Se o cara quiser um caranguejo feito na hora lá, o cara faz. Um churrasquinho, ele organiza. Tem passeio privativo. E o atendimento do cara é outro, né, Sérgio? Exatamente. Ali é sensacional. Pessoal, e o número do telefone está no começo do nosso conteúdo aí, tá? Catamarã Zomar. Zomar. Digam aí que vem através do canal do MS para o Nordeste, o canal Jonatharjão, que vocês estão um desconto legal, né? É isso aí, é isso aí. Pessoal, o Breno é uma pessoa sensacional. Meu parceirão aí de longa data, desde quando nós chegamos aqui, é um cara que deu muito apoio pra mim. Então, eu sou muito grato aí à pessoa de Breno, à pessoa de Saulo, também o nosso grande amigo Melo, lá da São José Adventro, né? Então, pessoas maravilhosas aí que a gente sempre precisa deles aí. Eles são sempre prontos a nos ajudar. E aí eu falo pra eles que da mesma forma também, se precisarem, estamos à disposição aí. Beleza, pessoal? Olha só que top, top, top. E eu não ia nem gravar hoje aqui, pessoal. O Jonatharjão que chegou ali, chegou lá em casa e falou, Sérgio, tá simplesmente fantástico, né? Eu ia em outro local, aí ele falou, não, vamos gravar aqui em São José, que hoje tá diferenciado. E realmente está mesmo, pessoal. Olha só, que coisa linda, que top que está isso aqui. O Jonatharjão está produzindo aí umas imagens aéreas, né? Eu dei bobeiro, acabei nem trazendo meu drone pra fazer umas imagens aéreas pra vocês também. Mas de repente, Jonatharjão, manda alguma coisa pra gente aí, né? Na hora! Beleza! É isso aí, pessoal. Pessoal, então, vou voltar pra casa a partir daqui. O Jonatharjão vai seguir caminho, né, Jonatharjão? É, vamos pôr, vamos pôr peroba agora. Ele está produzindo ali as imagens aéreas, né? Vamos ver se de repente ele manda alguma imagem aérea pra gente mostrar pra vocês aqui também, né? Jonatharjão, um abraço, meu querido. Valeu! Concentra no seu drone aí pra ele não cair e não acabar a bateria, né? Não dá ruim. Valeu, um abraço pra vocês. Tamo junto! Bora lá, meu povo! Valeu, Sérgio! Sérgio Oraúco traz mais um vídeo Praias do Nordeste, ele vai mostrar São José, a coroa grande em destaque Do MS pro Nordeste, vamos viajar Cores vivas de areia branquinha Ondas do mar que não tem fim Um paraíso escondido lá no Nordeste Esse lugar é mesmo assim Ah, que beleza, valeu, meu povo Eita, que lugar pra se amar Praia de São José Valeu, Sérgio! Valeu! Valeu, meu povo! É isso aí Pessoal, então vamos seguindo Aqui eu vou Eu vou passar aqui por baixo agora E vamos chegar até o movimento onde tá aquele pessoal Aquele pessoal é da onde mesmo, Jonath? Tucaú? Tucaú, Pernambuco, pessoal Então nós vamos passar até ali onde eles estão se divertindo E a gente encerra o conteúdo ali na frente Beleza? Então vamos seguindo aí, pessoal Bora lá! Olha só como é que está Tá simplesmente maravilhoso, né? Olha só, pessoal Maré baixa, né? Não tão baixa assim, né? Maré 0.9 Mas dá pra gente caminhar um pouquinho aqui por baixo, né? Quando ela sobe, ela bate até lá em cima Daqueles senhores ali, ó Olha só a altura, pessoal E essa água, ela bate lá do outro lado Ela bate e bate forte, viu? Tá? Desse jeito aí Olha só Que top, né, pessoal? Simplesmente, simplesmente maravilhoso É, realmente aí Jonath John passou em casa na hora certa, né? Que hoje eu não ia Eu não ia vir Produzir esse conteúdo pra vocês, não, pessoal Não ia produzir, não Eu ia Eu ia lá pra O Abreu do Uno Eu tava com a condição de ir no Abreu Ou na Varja do Uno, né? Mas isso depois do almoço Aí o Jonath apareceu por lá Falou Sérgio, o mar está simplesmente maravilhoso Está fantástico E realmente está mesmo Então nós já estamos produzindo aqui Aproveitando pra Testar um pouco mais aí A nossa câmera, né? O nosso microfone E aproveitando pra fazer esse conteúdo E tá realmente Sensacional aí A praia, né? Então vamos seguindo aí, pessoal Bora lá Top demais, né? Agora o sol se escondeu aí atrás de uma nuvem, né? Mas a nuvem é pequena Já já o solzão volta aí com força Eita Bora lá, meu povo Aproveitando pra agradecer a todos aí Por essa grande força que vocês estão Dando aqui no nosso canal Agradeço a todos aí, né? Sem exceção, pessoal Um abraço aí a todos os nossos seguidores Pela força Tudo bom, querida? E aí? Essa praia está simplesmente maravilhosa, né? Beleza Já conhece o nosso canal? Não Não? Mas vai conhecer agora Pessoal, vou dar um pause aqui Pra falar pras meninas aqui O nosso canal, né? Com certeza vai ser as nossas Mais novas seguidoras daqui, né? Beleza Vou dar um pause aqui E nós estamos aqui com a Olivia E ela é cantora, pessoal Bora conhecer o talento dela? Vamos pedir pra ela dar uma palhinha pra nós Cantar o refrão aí Olivia, tudo bem, querida? Beleza Pega o microfone Dá uma palhinha pra nós aí Mostra seu talento, garota Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Valeu, Olivia Parabéns, querida Sucesso pra você, tá? Se depender aí dos nossos seguidores aí Tem certeza que o pessoal vai compartilhar bastante aí Olha, fala seu Instagram pro pessoal Olivia Underline Graciele Vamos lá seguir, viu? E aí, meninas Ela merece crescer? Merece ser reconhecida? Merece, né? Valeu Um abraço pra vocês Sucesso, querida Sucesso Valeu Tchau, tchau Olha aí, pessoal Que talento, né? Olha aí O canal do MS para o Nordeste Descobrindo os talentos, né? Eita E que simpatia, pessoal Que simpatia Merece, né? Merece crescer aí Merece ser reconhecida Eita Então bora lá, pessoal Vamos seguindo aí Olha aí Quem sabe nós estávamos No lugar certo Na hora certa E ela também, né? Bora lá Também fiz um vídeo curto Também fiz um vídeo curto dela aí Dando uma palinha, né? Que esses vídeos curtos nossos Ele não só É visto aqui no Brasil, né? Mas é visto mundialmente, né? De repente O livro vai ser Bem reconhecido aí Então Sucesso, querida Deus vai abençoar Que você vai Ser reconhecido aí, né? Ser reconhecido Esse talento Gostei demais Bora lá Olha só, pessoal Então nós já estamos aí Para encerrar o nosso conteúdo Tem certeza aí Que esse conteúdo aí Vai ser bem visualizado O pessoal dos nossos vídeos curtos Bora enganjar Os nossos vídeos longos também Aqui na plataforma, né? Nossos vídeos curtos Tem uns vídeos aí Que estourando a plataforma Espero que aí os nossos vídeos longos Também sejam reconhecidos Sejam bem visualizados Beleza? Então aqui está o pessoal aí Do mesmo local da Olivia ali, né? Então veio bastante gente lá Aproveitando aqui Esse dia maravilhoso Olha aí O pessoal É simplesmente fantástico Aí Pensa na Pensa no pessoal animado Beleza, meu povo? Valeu Tudo bem? Tudo Valeu É isso aí Olha só, pessoal E ali tem o restante do pessoal Aproveitando a água Aproveitando essa praia, né? Pessoal Então nós vamos encerrar Esse conteúdo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Agradecendo aí Pela grande força Que vocês dão para nós Aqui no nosso canal, né? Se o canal nosso Se o nosso canal está crescendo Vocês têm uma grande parcela Opa Deixa eu dar um Deixa eu dar um zoom aqui Olha só Olha aí Que maravilha Olha aí, olha só Top demais, né? Isso que é legal, pessoal Isso que é legal Do nosso conteúdo, né? A gente encontra Muitas pessoas bacanas Beleza? Então é isso, pessoal Deixa eu subir a Não, eu vou enfrentar Essa água aqui Vou atravessar aqui E a gente encerra Esse conteúdo Beleza? Então é isso, meu povo É com essas imagens Dessa praia Simplesmente fantástica Aqui de São José Da Coroa Grande Que nós vamos encerrando Mais um conteúdo Aqui pra vocês Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu, meu povo Eita